Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também através das redes sociais, você acompanha a sessão ordinária desta quinta-feira em votação, projeto de lei de autoria da vereadora Gladys Frisso, do MDB, que denomina via pública municipal do loteamento Vila Catarina, no bairro Desvio Risso, com o nome de rua Walter Preto. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Vereador Rafael Bueno, voto favorável. Vereador Rafael Bueno, voto favorável. Encerrada a votação. Projeto de Lei nº 226, barra 2017, aprovado por unanimidade com ausência, das vereadoras Paula Iores e Denise Pessoa e do vereador Rodrigo Beltrão. Vereador Rafael Bueno, voto favorável.